Boa tarde, Cris. Boa tarde a você que acompanha o WESB Notícias. Nós vamos conversar hoje com Osana Oliveira, ela que é uma das organizadoras da 5ª Caminhada. Boa tarde, Osana. Conta pra gente quando e onde vai acontecer a 5ª Caminhada. Então, boa tarde, boa tarde a todos. A nossa caminhada já é um sucesso, né? A gente já partiu agora pra 5ª Caminhada e nós faremos nesse próximo domingo, que é dia 16, às 9h, ali na Oliveira Flores. Inicia daquela parte interditada, passa em frente ao Boulevard Shopping, vai até um pouco mais à frente e em seguida retorna e tem ali no estacionamento do Boulevard Shopping a concentração, vamos dizer assim, né? Onde teremos feira de adoção, teremos pessoas com demonstrações de vários tipos de ação, brindes, teremos várias animações, algodão doce, pipoca. A criançada ama essa coisa dessa festa. E o detalhe interessante é que a gente vai fazer tudo no plano. Então, muitas vezes aquela pessoa que tem um cachorrinho mais velho, que não pode andar muito, pode ficar à vontade, vai poder andar, porque a gente não vai forçar a barra. Então, aquela pessoa que tem seu bichinho aí de estimação, o que ela deve fazer pra se inscrever, pra participar dessa edição? Pois é, tá muito fácil. É só você... Passa na Clive, nós temos a Clive da Avenida Otávio Sanz 16 e também da Frei Benjamin 1970. Lá a gente faz a inscrição, você tem direito a uma camisa e o principal, que é um quilo de ração ou mais que você queira doar pra AMA. A AMA é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe os animais de rua. Então, todo ano a gente tem esse cunho social de promover essa caminhada. Além de ser uma coisa muito legal, assim, pras pessoas, é um esquema, uma programação diferente, né? Que as pessoas amam. Também nós teremos o cunho social de conseguir maior número de quilos de ração pra que a gente dê um suporte à AMA, que anda o tempo todo com necessidade mil, inclusive, até de alimentação dessas quantidades grandes de animais que ela acolhe. Obrigada, Zana, pelas suas informações. Então, é isso, gente. Final de semana aí de diversão garantida e também com ajuda social. A quinta caminhada da Clive acontece neste domingo, dia 16 de dezembro, e você pode ir doando um quilo de ração, ajudar a UAMA. Volta aos estúdios do ESB Notícias. É com você, Cris. Obrigada.